Já retornando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, canal digital da NET aqui em Farroupilha. O programa Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofara, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso convidado hoje aqui nos estúdios é o Padre Paulo Roque Gasparetto, Parco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Estamos falando sobre a Semana Nacional da Família e também Semana Municipal da Família, né, Padre Paulo? Porque Farroupilha está bem representada, tem força nesse sentido de que tem uma Semana Municipal da Família, claro, em sintonia com a Semana Nacional. Ou seja, para fortificar ainda mais a importância da família na vida das pessoas, né? Verdade, nós temos a Semana Nacional, de 14 a 21, nós temos a Semana de Ocesana. Outra também, né? Outras atividades. Claro, sempre em sintonia com o tema da misericórdia, que é o tema desse ano, e também que perpassa, então, praticamente todo esse ano de 2016, convocado pelo Papa Francisco. E também, a nível de Ocese, nós temos a Rumaria da Família, que acontece no dia 20, né, em Caravage, que é o Encerramento da Semana da Família. Em todas as paróquias tem uma programação. Nós aqui em Farroupilha, nós temos em todas elas, nós temos programação. Temos uma programação, juntamente, Sagrado Coração de Jesus e Jesus ressuscitado, que é a paróquia que há uma licença, que não pode dar esse camate, o padre José Bussoi tem a sua programação também. Então, nós iniciamos algumas atividades que nós podemos disser, né? Por exemplo, no final de semana dos pais, no próximo final de semana, dia 13 e 14, nós temos em todas as celebrações, então, vai ser dado a ênfase à questão da família, dos pais, família, então, todas as celebrações que eu tenho em todas as comunidades, naquele final de semana. Eu tenho a celebração em todas as comunidades. Em todas as comunidades da matriz. Da matriz, né, desde as capelas do interior, depois, Judésimo, ou seja, São José, São Francisco, São Luís, Bairro São Luís, também todas elas nós estamos, e na igreja maternital, todas elas nós vamos dar ênfase. No domingo, dia 14, juntamente com os casais do Cursílio e do grupo de casais com Cristo, ICC e tal, estão promovendo uma mateada da família. Mateada da família. Aqui na praça. Na praça da matriz. Então, vamos ver se nós conseguimos um chimarrão, uma banquinha de chimarrão. Um encontro calorão. Para oferecer um chimarrão também, as pessoas vão trazer, então, a cuia e a bomba e tal, e nós vamos, então... Com a erva mate e a água. E a água. E aí a gente vai, depois, compartilhar junto, vai ter um momento que também tem alguns cantos, algumas apresentações, apresentações e tal, e algumas pessoas de comunidades, nossa escola de música também, e a gente vai fazer essa parte. Na domingo dos pais, de tarde, né, além das celebrações, e depois durante a semana, então... A partir de que horas, Padre Paulo? A partir das três, três e meia. Ah, três, três e meia. Depois da comemoração em família da terra. Depois do churrasco. Então, faça a digestão. Começa com a missa, tem o churrasco, tem a matriz, e assim vai. Isso vai. Depois tem a missa no final também, às 19h, que não foi. Às sete ou às dez da manhã. É, às sete ou às dezenove. E depois, então, durante aquela semana, a gente vai desenvolvendo palestras, que algumas marcadas, por exemplo, tem o teu parente, o professor Ivo, que vai vir trabalhar sobre a encicla do Papa da Família, na terça-feira, dia 16. No dia 17, que é uma quarta-feira, o Gustavo Babinotti, na Nova Vicença, vai dar uma palestra sobre essa questão de diálogo, família, relacionamento, tal, e assim, Então, e tem outras palestras também programadas com psicólogas, na segunda-feira, também, em Nova Vicença. Então, vai ter uma programação toda nessa direção. E depois termina, então, no dia 14. No dia 14 ao dia 20, né? 20. 20. Então, com a Romaria... Diocesano. Diocesano, em Caravaggio. Nós temos Crisma aqui. Nós defendemos das Crismas. O bispo virá uma vez para a família para dois compromissos, então. E a gente vai fazendo, então, toda essa programação nossa aí, da Semana da Família. Mas não é só essa semana, né? Família é sempre, né? Todos os dias, né? Como também os pais é todos os dias. Ninguém é pai só uma vez por ano. Ninguém é meio, uma vez por ano só. A gente tem que ser... E ninguém é casado uma semana por ano. A gente é todos os dias. Se não, removar esse compromisso todos os dias. Mas é bom uma data para a gente poder dizer obrigado, para a gente se lembrar. Porque, senão, a gente esquece, né? É uma maneira de a gente poder valorizar e... É claro que o foco da Semana da Família, Semana Nacional, Semana Municipal, Semana Diocesana, é instigar as pessoas para que elas também possam ter um momento no meio desse corre-corre do dia-a-dia, da agitação, dos compromissos, que a gente consiga, pelo menos, reservar alguns minutos para refletir sobre a família. Esse é o foco. Olhar para a família. Olhar para a família. A família não é algo mecânico, né? Então, acho que... É robotizado. É interessante. Nós precisamos... A vida da gente, ela precisa de momentos. Precisa de momentos. E precisamos celebrar esses momentos. Seja os 25 anos, seja os 50 anos, seja o domingo, que é o encontro da família. Nós precisamos de... A família é feita... A vida é feita de momentos, de ritos, né? Esses litros precisam ser realmente incentivados, porque senão a gente acaba caindo, né? No vazio. No vazio e a gente acaba esquecendo também. Com certeza. Então, o convite é esse, né? Participe de uma forma ou outra, seja nas celebrações, seja em outros momentos, seja também uma forma também de você poder valorizar, de você se reconciliar com a família. No nome da misericórdia. Por que não? Tudo de bom, né? Tudo de bom. Tudo de bom. Padre Paulo, fazendo um parênteses, depois a gente volta para falar a mensagem final sua sobre a Semana da Família. Mas eu queria tocar um pouco também nas melhorias que estão sendo realizadas aqui na paróquia do centro, na Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus em Fagopilha. Muito recentemente a Igreja foi lavada, a iluminação retocada, o entorno melhorado. Temos que cuidar desse marco da nossa fé, né? Isso aí. Aquilo que a gente não cuida, deprecia. É, a gente acaba não amando, né? Então, quem ama cuida, né? E nós amamos isso. Então, acho que é um espaço nosso. E foi feito desde o ano passado, foi feito, fui lavado a parte, toda a parte da igreja. Depois foi passado aquele produto para permear, para não deixar que a umidade aqui é uma região muito ingrata, né? Climaticamente falando. É, a terra da acerração, né? E aí, assim, e aí, fazer aquele produto para poder, cada seis, sete anos tem que fazer. E depois a gente refeixou a calçada ao redor, foi feito toda a questão da iluminação. Então, diferente com LED, né? Com lâmpadas LED, o custo é menor. Embora que... O consumo, né? Existe. E assim, o consumo. E depois, a parte de fora da iluminação é pública, né? Sim. A parte de fora. Do poder público. É, não dentro da igreja, da parte de dentro não, as luzes dentro da igreja, né? Da paróquia. Mas, até fora. Mas, mesmo assim, a gente precisa fazer. Silva também de exemplo, né? Para outros casas ou outros monumentos públicos, né? Que possam fazer essa troca e fazer, e trocar tudo com lâmpada mais econômica. E acho que isso, no final, porque somos nós que pagamos, né? Todos nós que pagamos esse tipo de coisa. Então, é preciso. E depois, feita lá, e agora também a prefeitura está realizando a questão da... Adequação. Adequação, né? A questão da... Da praça, das calçadas. A acessibilidade, né? A questão dos... Aqueles que precisam de uma atenção maior visual, para poder... Então, a vida é assim, né? É a mesma coisa que na casa da gente, né? Sempre tem alguma coisa a fazer. Nunca está acabado. E se você deixa, deixa, acaba deixando, não funciona. Então, você sempre tem que fazer reparos, fazer... Cuidar, né? É algo nosso, né? É algo bonito que a gente... E vem muita gente de fora, tá? Tem muita gente de fora que vem aqui. É um ponto muito visitado. Visitado. A matriz. A matriz... Olha, eu fiquei impressionado, até alguma... Uma pessoa, uma questão de 15, 20 dias, eu mostrei uma foto. Acho que eu postei no Facebook uma foto registrada daqui, desta altura, da TV Cidade. A bela matriz e tudo. E a pessoa disse assim, mas, meu Deus, eu não sabia que a igreja matriz de Faropilha estava tão bonita, tão iluminada, né? É um cartão postal. É um cartão postal. Não só noite, mas de fora e também dentro, né? São os altares e tal. E tem muita gente visitando. Muita gente visitando de fora, de outros lugares e tal. Vai só domingo de tarde, de outro... Tanto de semana. Muito, muito, muito. Aumentou muito. O que a gente percebe, quer dizer, se o homem diz, eu acho que depende de cada um de nós, né? E isso, o Faropilha tem essa vocação, né? Esse povo todo de Cramado e de Bento. Que passe por aqui também. É, que não passe só na Bérea, cheia de buraco. Mas que possa estar uma paradinha, né? E se for, precisamos, né? Acho que essa questão dos... Seja aqui, Salto Ventoso, seja Caravaggio, seja... Toda essa questão das malhas, compra de malhas, né? Que por final esse ano aqui foi um... Foi um ano espetacular. Foi um ano bom. Acho que isso é um cartão, né? Ou de outras coisas, outros empreendimentos que estão vindo. Mas nós precisamos valorizar isso, né? Precisa ser valorizado porque eu acho que nós temos um caminho... Aqui na Serra nós temos lugares bons, temos o frio, que em outros lugares não tem. Sim, com certeza. Então, é o turismo, né? O futuro hoje é o turismo, né? Passa por aí. Os campos de cima na Serra, né? Pega Cambará, pega São Francisco. Jaquirana. O Taibezinho que tem lá. Todos os... Quer dizer, se você pensar essa questão toda... Tem muitas opções. Calor, nós temos de Santa Catarina para cima. Sim. E aqui nós temos toda a Serra que é... Que é a cidade da onde? Acho que precisamos valorizar muito. Padre Paulo, deixa eu... A Igreja Matriz fica dentro de... De forma pilha. Está dentro desse contexto. Com certeza. Deixa eu te colocar um assunto. Toda essa estrutura bonita na Matriz, na praça, enfim... E a gente sabe que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito inseguro. A insegurança está presente. As pessoas estão um pouco ameaçadas com a sua segurança. Tivemos igrejas em Caxias do Sul, na região, também que foram cercadas. O Fagopino não precisa disso ainda. Claro que não. Ninguém vai ser cercada, né? Acho que nós precisamos é... Colocar ordem na casa, né? Isso sim, né? Precisamos isso. Então, a gente tem que ter... Por isso que nós estamos fazendo o amateado da família, é ocupar os espaços que são nossos. E, assim... E a gente ser... Você que é pai e mãe, né? É a mesma coisa. Sociedade é a mesma coisa. Limites. Tem que ter limites. No lugar onde todo mundo faz o que quer, não dá. Vira terra de ninguém. Então, tem que ter limites. Você pode dizer... A gente pode chegar daqui até aqui, mas daqui... Não. Você pode ocupar todos os espaços. Vai no Estado de Juventus pra te ver. Vai lá. Fica lá na rua. Fica ali 15 minutinhos aí, batendo papo, tomando uma cervejinha ou não sei o que. Fazendo uma baguncinha. Quanto tempo você demora pra você sobrar pra você? Só três minutos, né? Porque a pessoa sabe que é assim que funciona. Então, acho que não é o extremo da coisa, né? Mas tem que ter limites. É o bom senso. Bom senso. Tem que ter limites. A gente tem que saber que a gente precisa realmente ocupar e é nosso, né? É público. Mas também você não tem o direito de, de repente, estragar ou acabar depreciando aquilo que é dinheiro depois de todos. Que é de todos. Que depois vai sair do nosso bolso mesmo. E foi fruto da construção da comunidade, né? Mas se você for ver também, tem uma questão. Volta a família, né? Sim. Voltamos lá. Voltamos lá no início. Voltamos lá. Se você não dá limite, aonde precisa se dá limite, você no colégio você não vai ter limite. Perde-se as regras. No colégio você não vai ter limite. E na sociedade você não vai ter limite. Sim. Então, quer dizer, você tem... Até porque a formação, caindo no tema, a formação da vida acontece na família. Não é a escola. A escola ajuda na construção. Mas é a família que coloca a coluna nesta. Eu acredito ainda, né? Ó, devolve esse lápis que não é teu, devolve essa boracha que não é tua, né? Quando a pessoa, às vezes, um pouco mais velha, a gente fala, a gente ouve. E pode até não concordar com tudo, mas a gente ouve, respeita. E é assim que a gente constrói um relacionamento em uma sociedade diferente. Padre Paulo, para concluirmos, então, nos deixe aqui na TV Cidade uma mensagem aos nossos telespectadores, então, nesta, para 2016, na Semana Nacional da Família. Para a mensagem, no lugar, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, né? Vamos repetir várias vezes. O que faz aqui, nós fizemos assim, aqui, a intenção era um programa, uma palavra, uma... Final do dia. Final do dia. Que é uma oração, uma bênção, um pensamento do Evangelho. É simples, mas é assim, feito de coração. Do jeito da gente. E a gente se sente assim, meio que, também, participante, responsável desse projeto. Por esse projeto, que é a TV Cidade, que mostra a nossa cidade. Falava das coisas nossas, não das coisas lá, não sei de onde, porque lá já tem gente que fala o suficiente, né? Estão falando daquilo que é nosso, nossos temas nossos e da nossa gente, do nosso povo. Então, parabéns, né, Leandro, pelo programa. Deus te ilumine sempre. Amém. Nesse grande comunicador que você é. E também a iniciativa da TV Cidade. Acredite na família. Nós temos que reafirmar esse compromisso nosso na família, né? Como esse lugar especial. De vida, de misericórdia, de relacionamento. Com certeza, o Mussoludo, não vamos perder a esperança, né? Acreditar na família é uma boa coisa. Uma família é tão boa. Porque até Jesus quis morar numa família, né? Ele podia ter aparecido de paraquedas, na bolsa de Deus. Aparecido por ali, mas não, ele apareceu numa família. Ele quis habitar, habitar e sentir o quanto é bom o colo da mãe, o quanto é bom o amor da mãe, o carinho da mãe, de um pai. Ele quis isso. Então, nós precisamos também, também, nós possamos realmente valorizar esse presente. Do jeito que ela é. Não é nem mais bonita, nem mais feia, né? Do jeito que ela é. Nem a perfeita, nem a imperfeita. Nem a perfeita. É isso aí. Essa é a nossa realidade. Do jeito que está, nós queremos caminhar e queremos buscar outras alternativas. Que o Senhor nos dê a graça e não desanimarmos e termos essa perseverança. Com certeza. Padre Paulo, obrigado. Obrigado, tá? Parabéns aí. Voltaremos muitas outras vezes. Voltaremos com vários assuntos, até porque o padre Paulo Roque Gasparetto também é sempre, tem uma pluralidade, um conhecimento muito oportuno, que com certeza agrega e bastante para a programação, para o nosso conteúdo, que pretendemos oferecer e levar sempre diariamente a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Nós ficamos, então, por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje, que teve o apoio cultural da Ecofarm, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Reflita sobre a sua família. Pense sobre a sua família. Como está a sua família? Olhe para a sua família. Acredite na sua família. Veja o que você pode construir. Não precisa construir coisas grandes. Mas faça uma pequena construção. Com certeza você vai estar apostando em algo que um dia vai lhe dar todo o retorno. Se já não estiver dando, vai lhe dar todo o retorno. Então, reflita bastante sobre a família. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Nos encontraremos amanhã, aqui, nesse mesmo canal, neste mesmo horário, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. Até lá, um forte abraço a todos. Celebrem, vivam a vossa família. Cidade Aberta, um forte abraço a todos. Cidade Aberta, um forte abraço a todos. Cidade Aberta, um forte abraço a todos.